Mais uma vez, boa tarde, na rádio do Conselho de Mafra em 105.6 está com onda o Palácio Nacional no ar, música em português e hoje temos convidados-vos em estúdio, a Sandra, boa tarde, boa tarde Sandra, penso que está aí, não é? Alô Sandra? Alô, boa tarde Carlos. Agora sim, não é? Agora consigo falar aí, não é? Sim, temos tido aqui algumas dificuldades, mas felizmente a Sandra já está, muita paciência teve a Sandra nestes minutos, nós agradecemos. Vamos, a Sandra está aqui, não só porque gosta da rádio do Conselho de Mafra, mas porque gosta, acima de tudo, de dançar, não é? Mas acima de tudo ela está aqui porque nos vai falar do nono Festival Palco do Mundo que vai acontecer este fim de semana aqui no Jardim do Cerco aqui em Mafra. Mais uma vez, boa tarde, Sandra. Então, fale-nos um pouco deste evento. Quem é que se acordou de fazer isto há 20 anos, não? Foi... O Festival tem a sua nona edição este ano, mas pertence ou estava incluído numa plataforma internacional, e mitigated, até à pandemia. Portanto, em 2011, eu, como diretora da Maluma Companhia, sou convidada pelo governo de Macau a fazer uma série de projetos com Macau, Taiwan, Hong Kong e nasceu a vontade de criar, com polo em Mafra, uma ponte de transferência de culturas, uma ponte intercultural, de transferência de conhecimentos, através da arte e também dos saberes antigos, neste resgate à terra-metriz. Portanto, a plataforma Unite Geta Coide, então, o Festival Palco do Mundo, que vai na sua nona edição, aqui em Mafra e com o apoio da Câmara Municipal de Mafra. Portanto, o que se pretende é mesmo isto, é unir as várias culturas, os vários olhares. Houve muitos dificuldades nesta vez, pois não são alguns destes anos. Um vez a verdade. Eu acho que não são só os professores neste país que são os heróis. Os artistas também são os heróis. E talvez vocês também, enfim, teríamos que ver quantos heróis existem neste país. Sem dúvida que a arte neste país não é propriamente um espaço fácil de concretização e implementação. Sobretudo a Amálaga, que foi pioneira em muitos eventos e pioneira no sentido do desenho destes eventos, atualizados a um olhar para um novo século. E este é um deles. Não foi fácil a construção da plataforma Unite Geta, sobretudo uma plataforma que fez circular dezenas de artistas entre o Oriente e Portugal, sempre procurando que Mafra fosse um lugar de acolhimento deste ponto, por várias razões, mas nós somos perseverantes, persistentes e resistentes. Mafra tem mesmo aquela energia especial, não é? As pessoas, o local em si, se calhar também ajuda a esta união. Não, o que nos pareceu é que era importante centralizar as artes em Portugal. Por outro lado, a Amálaga Combega Dança é uma Associação Cultural do Conselho. Fazia-nos sentido, e que vem na sequência, talvez, da Escola de Dança de Mafra, que, muito mais atrás, durante sete anos, eu e a Vera Batalha desenvolvemos como, talvez, os primeiros passos na dança no Conselho. Todo este historial fazia-nos sentido continuar a investir num lugar muito perto de Lisboa, que tinha condições para ser um lugar privilegiado para a arte, não só para a música como é, mas também para a dança, como ainda não o é. Por isso, continuamos a insistir e a investir no Conselho, trazendo alguns eventos que são pioneiros, e trazer um espaço único também ao Conselho, de encontro, de partilha, que não se faz só nos saberes do Conselho, nos espaços tradicionais, mas que tragam um olhar e uma visão transversal e internacional e multicultural, fazendo um resgate entre o passado, o presente e um olhar para o futuro. E trazendo também a dança contemporânea neste sentido, a música contemporânea, a sânica contemporânea, as terapias contemporâneas, se podemos cruzar arte, sustentabilidade e cuidados ao ser. E eu penso que estas redes são o caminho para o século XXI. Tem notado, há pouco falávamos aqui em off, tem notado, desde nós temos para cá, uma maior abertura das pessoas, de uma certa geração, ou de todas as gerações que irá ter estas coisas. Sim, é verdade, é verdade. No início, tudo aquilo que fazíamos era muito diferente. Portanto, já não são olhados como aquela gente mais estranha que anda para ali, não. Pelo contrário, não é? Sim, sim. Há um reconhecimento, há uma procura e já há uma integração nestas matérias e nestas práticas. Até porque Mafra também se tornou um local onde vivem outras pessoas que não são de cá, não é? Portanto... E traz qualquer coisa, não é? Felizmente, tem trazido coisas muito boas. Pelo menos, a coisa a dizer, é quem mora fora daqui. Até eu, que não moro aqui em Mafra. Muitas vezes venho cá para ver outras coisas, não é? Vamos agora falar um pouco deste evento especificamente. Vamos ter muita coisa, não é? Vamos ter... Sim, o evento desenha-se então em dois dias intensivos, com workshops pelos ralvados, desde as dez da manhã até às cinco horas, onde existe um espetáculo itinerante com peças curtas multiculturales entre a música, a dança, a poesia e que leva o público a viajar neste jardim maravilhoso. Também tenho que dizer que este evento foi desenhado especificamente para este jardim, pelo seu património. Portanto, vai acontecer vários eventos ao mesmo tempo em vários pontos de jardim, não é? Ao mesmo tempo, não. Eles têm uma programação que permite que não seja exatamente ao mesmo tempo, mas têm uma programação com eventos sucessivos. Desde as dez da manhã até às seis e meiais set horas, que é a hora do fecho do jardim, onde a pessoa pode estar e desfrutar de uma zona de stands, de produtos naturais, ecológicos, sustentáveis, comida biológica.